Da outra vez eu parei no último chefe, né? Dessa vez eu aprendi algumas habilidades novas, aí vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se eu vou conseguir passar. Mas vamos lá, deixa eu só esperar aparecer pra mim aqui a live, eu vou compartilhar ela nos grupos, né? Vai jogar o Astao, esse joguinho bonitinho, bonitinho. Joguinho do Saturnão. Deixa eu compartilhar ali nos grupos, nas plataformas. Vamos lá. Vamos lá! Deixa eu só compartilhar minha live aqui. Jogar ali na Twitch, jogar nos canais, nos grupos, né? A gente parte aí pra zerar o Astao. Esse joguinho é muito bonito. Saturnão. Beleza. Jogar na minha Triforce, jogar na minha página do Face. E aí O que é isso? Alguém no meu Discord, ela criou a terra, a água, o céu e o ar, e dois humanos de uma júlia azul e uma júlia azul. Dela faça a terra azul e dois humanos de uma júlia azul e dois humanos de uma júlia azul. E um chão azul e um jovem chamado Astal, e um jovem azul e um jovem azul. Lidah teve o poder de criar vida. A propósito de Lidah foi proteger a Lidah. Astao protegia-lhe fortemente. Algumas vezes, ela criava a vida e o Astao tinha que proteger-lhe. Ainda assim, a Astao amava Astao. E mesmo assim, ela amava o Astao. Quando criando esse mundo, Anteros foi criado. Essa deusa, ela deixou o mundo depois que ela criou. Depois que ela saiu, apareceu Gerardo, que é esse cara do mal, e roubou as coisas que ela tinha criado. E ele tentou transformar o mundo em uma coisa ruim. E aí ele criou um outro ser, também parecido com Astao, só que do mal, chamado Geist. E aí o Geist, ele raptou a namorada do Astao. E aí o Astao procurou ele com muita raiva, só que aí ele acabou quebrando o fundo do oceano. E aí ele falou que o mundo foi arruinado e tal. Mas quando a deusa voltou e viu o que o Astao fez, ela baniu o Astao. Mas aí a namorada ficou com dó dele e deu a joia, né? Só que ele foi banido do lugar, né, pela deusa. Depois de banir o Astao, a deusa foi lá e derrotou o Gerardo. Ô mano Thiago, obrigado aí pelo follow, mano. E a Anto'a dormiu de novo. E aí ela deixou de novo, né? Foi embora de novo. Só que aí ficou o Geist, né? Que no caso é o aliado do Gerardo, que é o carinha do mal. E aí eles tentaram reviver ali, né? O líder deles, digamos assim. Só que a gente vai começar dominando o Astao, né? Do lugar que ele tá lá. Até a gente conseguir ir até onde a gente deve, né? Que no caso é derrotar o chefão, né? Vou criar uma árvore para você atirar ela em mim. É. É isso que ele faz. Só que o problema é que quando você agarra a árvore, que demora pra caramba pra você agarrar a árvore... Eu vi uns gameplay. Os caras... Eles... Eles agarram rapidinho a árvore, mano. Olha lá. Tipo assim, você tem que agarrar rapidão, mano. Olha lá. Tipo assim, você tem que agarrar rapidão, mano. O pulo pra você é o seu lugar. Mas se você bater na mão dele, tem que ser um pulo bem pequeno. É. Porque você não acerta a mão dele. Ele tem que agarrar a árvore. Vocês tem que agarrar eu primeiro. Todos juntos! O jogo é divertido, Marmorar no Lastboss é foda! Arqueça de seguidinho! mesmo esse jogo aqui, mano. Ele é difícil, mano. Esse esquema de você não ter continue, não ter checkpoint, quebra as pernas. Eu já cheguei a ganhar vida no jogo, mas eu também não descobri como que ganha vida. Acredito sim. É... O que a cega fazia o jogo bom? Pois é. Mas eu não sei quais os critérios para poder ganhar a vida. Se houvesse o critério, eu tentava seguir os critérios para ganhar a vida. Tem uma vez que se eu encher a barra e chamar o carinha, ele me traz a vida. Só que eu não sei em qual nível que tem que estar. Se tem que estar as três pedras certinhas. Eu não sei o que tem que fazer. e não sei o que é. A única coisa cansativa desse jogo é isso, cara. É você perder com uma certa facilidade e você voltar tudo. O que é? Não tem checkpoint, não tem save... Essas paradas são meio frustrantes nesse jogo. A CIDADE NO BRASIL Eu confio. Será que vai dar pra zerar dessa vez? Não sei, mano. Cara, eu vou fazer o possível, mano. Vou focar aqui bastante. Voltei pro PC, eu confio. Valeu, 1313. Valeu pela hashtag. Vamos que vai dar bom. Acabar com esse olho aí. Aqui é muito boa. Concordo, mano. Esse jogo é gostoso. O áudio tá de boa pra você, Mano Black? Pra vocês aí? Vamos bater. Arigato! Arigato! O que é isso? 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 Está assim, limpinho e sincronizado. Maravilha, mano. Assim que tem que ser. Show de bola. Eu coloquei um boost também, porque o áudio estava um pouco baixo. Falando no Mystery, beleza? O jogo é bom, cara. Isso aí é difícil pra caramba, mas é muito bom. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não. Ah, sim. Tchau. 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 O pássaro não atacou, mano. Ainda bem que ele veio no ângulo bom, mano. O pássaro não atacou, eu já pensei que ele ia me trollar. Albert Odyssey, eu tava jogando ele, é bem legal. E aí, mano, Ricardo, beleza? Essa tela aqui é meio inferno, mano. O pássaro não atacou, mano. O pássaro não atacou, mano. O pássaro não atacou. A CIDADE NO BRASIL 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 A música é fabulosa. Bom, falta só uma missão para fazer no Monster Hunter Stories, que é enfrentar todos os monstros. Caraca, 1313. E ainda faltam alguns haig. Eu não sei se eu faço live hoje ainda de Stories, mano. Eu acho que hoje talvez não role. Mas acho que amanhã eu trago Stories. Carrupeou o frio, não é não, mano? Olha aí, Tracing. Olha aí, Tracing. O que? 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 O O que você está ali? Certo! Ainda aqui nessa parte. Pássaro Pássaro uh Ah Um 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meu personagem simplesmente parou. Ah, meu personagem. Ah, meu personagem. Ah, meu personagem. Ah, meu personagem é muito mais difícil. Ah, meu personagem é muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu limpar meu óculos. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?